Aê! Aê! É assim porra! É assim caralho! É assim caralho! É o pique novo, vai! O ritmo agora é esse, dentro da comunidade, chamo na buceta dela assim, assim, aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é o pique novo, vai! Dia de semana é tenso pra tu vir com essas besteiras, pega a visão, fim de semana é safadeza, aproveita que a mamadeira tá cheia, aproveita que a mamadeira tá cheia. O bonde viu tu na máxima, os cria pensou besteira, os menor que é envolvido, falou, falou, que é bacana o caboclo inteira, aproveita que a mamadeira tá cheia, aproveita que a mamadeira tá cheia, aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensar que os moleque ele é bobinho, deixa ela pensar que no bonde tem molequinho, mas vai gamar quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho. Vai gamar quando eles passam o pau na ponta do teu grelinho. É assim porra, é assim caralho, é assim caralho, é assim caralho, é assim caralho, é o pique novo, vai! O ritmo agora é esse, dentro da comunidade, chamo na buceta dela assim, assim! Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, é o pique novo, vai! Dia de semana é tenso pra tu vir com essas besteiras, pega a visão, fim de semana é safadeza, aproveita que a mamadeira tá cheia, aproveita que a mamadeira tá cheia. O bonde viu tu na máxima, os cria pensou besteira, os menor que é envolvido, falou, falou, que é bacana o caboclo inteira, aproveita que a mamadeira tá cheia, aproveita que a mamadeira tá cheia, aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensar que os moleque ele é bobinho, deixa ela pensar que no bonde tem molequinho, mas vai gamar quando eles passarem o pau na ponta do teu grelinho, vai gamar quando eles passarem o pau na ponta do teu grelinho.